Com o coração na voz E o grito mais feroz Eu canto a mesma dor De outros corações assim Que sofrem igual a mim Do mesmo mal de amor As histórias todas são iguais Eu apenas faço delas mais Uma canção de amor Ou de dor O meu coração eu dei Foi tanto que eu amei E muito que sofri E no coração deixei sangrar E então cantei As dores que senti No meu peito bate forte o mesmo coração Que depois de tudo grita por você Nessa canção Coração Coração Canta Coração 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 Canta O meu coração O meu coração eu dei Foi tanto que eu amei E muito que sofri E no coração deixei sangrar E então cantei As dores que senti No meu peito bate forte O mesmo coração Que depois de tudo grita Por você nessa canção Coração Coração Canta, coração Coração Coração, coração Coração, coração Canta, coração Coração, coração Canta, canta, canta coração